SESI apresenta Presente na vida da gente Eu mudei, eu mudei. Eu, antigamente eu fazia mais era contagem de estoque. Que agora não, agora eu faço devolução, eu mexo muito com o computador. Eu não mexi antes. Agora sim, agora eu tô... Conquirei dizer o que eu tava querendo há muitos anos, que eu nunca tive oportunidade. O SESI sempre foi parceiro da Lexistar, indústria farmacêutica. Nós temos vários programas em parceria com o SESI, não só o EJA. E o programa interessou pelo fato de ser um programa, assim, inovador. Ele pode ser ministrado dentro da própria empresa. Quando ela viu a oportunidade de estar complementando a sua formação, estendendo um pouquinho a jornada de trabalho, Ela ficou encantada. Realmente, isso trouxe uma motivação muito grande pra ela. Eu era muito fraca. Pensava, eu não... Pra falar a verdade, eu não gostava de estudar. Então, depois que eu comecei a estudar no SESI, eu gostei. Eu também participei do projeto e pra mim foi muito bom. Concluí o ensino médio e agora é continuar o estudo. Tô feliz, muito feliz. Realmente, a gente aprende. Só não aprende quem não quer. Meu sonho tá se realizando, porque eu já terminei o segundo grau. Agora eu vou terminar o 1º, administração. SESI. Presente na vida da gente.